Olá, pessoal! Vamos para mais uma videoaula. Deixe seu like e se inscreve no canal. Para tocar essa música, o ritmo é bem simples. Desce uma vez o polegar e sobe duas vezes o indicador. Então, fica assim. Um, dois, três. 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 Mas só podes fluir o que estás a pedir Quando tudo perante o Senhor estiver E todo teu ser E todo teu ser Ele controla Só então Dá um like Se inscreve no canal Até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!